Pessoal da Alabasse, bom dia, porque agora é meio-dia, a gente não almoçou ainda também, né? Nós estamos aqui na Alabasse, edição de 2022, entrevistando novamente o Fernando, da Godier Aviation. Só me recapitula, você é diretor, sênior de vendas? Sou gerente sênior de vendas e assistência técnica da América Latina, pneus de avião. Prazer estar contigo mais uma vez, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Sim, casualmente foi na última Alabasse que a gente fez uma entrevista e tanta coisa aconteceu, né? Pois é, um hiato aí de dois anos e felizmente estamos nós aqui de volta, né? É, e o assunto é pandemia, pós-pandemia, né? Vamos esquecer pandemia, que pelo amor de Deus, nem aguenta mais. Como é que foi pra Godier que a pandemia, ela teve uma coisa interessante no meio da aviação geral, vamos dizer, aviação executiva, que houve um aumento de demanda, né? Hoje tem, então tá sendo feito estudos, vamos dizer assim, pra entender esse fenômeno. E tem entre fatores que levaram ao aumento da demanda da aviação executiva, Fretamento de voo, por falta de voo de aviação comercial, vou chamar de voo doméstico. Teve pessoas que até então, por não conseguir, não tinha voo e tinha negócio espalhado pelo Brasil, começou a fretar aviões para se locomover. E viu que o negócio é interessante, que em todos os sentidos, conforto, agilidade, velocidade, deslocamento, porque hoje quem pega o voo comercial aí de uma companhia aérea, ele vai estar restrito a descer no aeroporto mais próximo do local que ele quer chegar, né? Já num avião executivo, vamos dizer assim, ele já pode descer num aeroporto menor, até alguns gás aeroclube, chegando mais perto do local de destino, onde é que tá o negócio dele, onde é que ele tem que chegar. E a Godier, nesse aumento de demanda, vocês sentiram um aumento de venda de pneus para aviação executiva nesse período de pandemia, nós estamos falando agora? Pois é, Rodrigo, como você falou, a pandemia afetou a mobilidade no mundo todo, de alguma forma isso ficou muito reduzido, mas ainda havia alguma locomoção. E a maneira de se locomover reduzindo esses riscos era a aviação executiva. Então é um mercado que se manteve, um canal da aviação que se manteve muito aquecido, mesmo durante esse período, e até por conta de que os outros canais, as linhas aéreas, como você disse, ficaram aí todas quase paradas no mundo inteiro, nós pudemos concentrar os nossos esforços de produção no canal da aviação executiva, que se manteve aquecido e que mesmo nesse pós-pandemia, nessa recuperação, se mantém muito aquecido. Então todo o nosso foco de produção, de abastecimento, está também voltado para a aviação geral e executiva. E a Labasse está mostrando esse ano, depois desse ato de dois anos, que nós retomamos. Então é muito bom estar aqui revendo os fabricantes, o equipamento original, revendo os operadores, revendo os contatos, podendo fazer novamente esse contato, e vendo que não foi só um período, mas que é algo que veio para ficar, uma retomada que está sendo consistente, duradoura, e nós nos preparamos para isso. Nós sempre atuamos na aviação executiva e dedicamos ainda mais os nossos esforços para aumentar a nossa capacidade de produção de pneu para aviação geral e executiva. Sim, e durante esse momento, no auge da pandemia, que eu acho que foi 2020 que veio a primeira onda, 2022 veio a segunda onda, mas não afetou tanto, acredito eu, que a primeira onda sentou tudo. Agora falando de aviação, né? Sentou tudo, parou tudo, a aviação do mundo sentou. Pegavam o Fly Radar ali e não via nada. Era um deserto no espaço aéreo, vamos dizer assim. E essa parada mundial teve reflexo em todos os setores, que na indústria automotiva ainda faltam insumos para fabricar carros novos, que levou ao aumento de valores de automóveis, inflacionou o mundo, né? Não foi só no Brasil esse fenômeno inflacionário, no mundo todo. Se eu não me engano, a Alemanha registrou inflação de 7%. Para a Alemanha isso é uma coisa histórica. Estados Unidos também, inflação está dando inflações históricas, que não se via há 40, 50 anos. Acredito eu que teve vários fatores isso. Parou as produções, ajuda emergencial dos governos, jogou dinheiro no mercado e fascinou o mundo, mas isso é outro assunto. Nosso assunto aqui na economia. A produção da Godir, no geral, vamos falar, não só aviação, pneus para automóveis, caminhão, enfim, toda a cadeia que a Godir fabrica de pneus, teve um impacto por falta de insumos, chegou a afetar a produção ou por ter que mandar os funcionários ficarem em casa, que teve restrições, não é que os governos obrigaram, né? Ninguém vai trabalhar e fica todo mundo em casa. A Godir teve algum impacto? Esse processo todo que a pandemia gerou, de empresas de lockdown, chegou a afetar a produção da Godir? Como é que está essa parte, assim? Acho que não há quem não tenha sido afetado por essa pandemia, isso foi global e afetou a mobilidade no mundo todo. O nosso negócio está totalmente voltado à mobilidade, à conexão de pessoas, seja por terra, seja por ar. Então, desde o primeiro momento, a Godir tratou disso de uma maneira muito consciente, muito inteligente, visando primeiramente a nossa segurança, a segurança dos seus colaboradores no mundo todo. Então, todas as regras sanitárias, todas as diretrizes, isso nos mais diversos países onde nós temos produção, elas foram respeitadas e aqui no Brasil não foi diferente, visando primeiro a nossa segurança, mas visando também a continuidade do negócio. Então, nós soubemos lidar com as diversas alternativas que nós tínhamos ali no momento. A própria redução de demanda nos levou a lidar de uma maneira inteligente com a produção e com essa retomada, nós já tínhamos lidado com as alternativas que tínhamos, férias e tudo mais, e pudemos voltar a produzir. Óbvio que há ainda, mundialmente, uma escassez de alguns componentes, de matéria-prima, há o desafio aí com fretes e com tudo isso, e isso afeta o mundo todo, mas a gente tem sabido lidar e tem recuperado capacidade de produção e de abastecimento num ritmo muito bom. E isso é fruto das ações que nós tomamos lá, atrás em 2020, quando do início da pandemia. Sim, mas então, e hoje, a produção da Godier, falando no sentido de insumos e tudo, para produzir um pneu, ela está totalmente normalizada ou está que nem a indústria automotiva, que ainda está sentindo? Eu leio muitas matérias, por exemplo, esses dias a Volkswagen no Brasil que estava faltando peças de carro. Se eu não me engano, a Hyundai estava oferecendo os carros mais populares deles, sem kit multimídia, porque faltava semicondutor. Ainda tem a... Tem gente... Isso é uma luta, é chute, né? São previsões astrológicas, não tem uma... Não tem como dizer, ah, daqui a meio ano vai tudo voltar ao normal, porque a engrenagem vai voltar a circular ao normal, porque a engrenagem está começando a girar e ela está indo, não sei, pode levar meio ano, pode levar um ano. Para a Godier ainda não... A engrenagem não voltou 100% normal, por todos esses fatores que nós estávamos falando aqui. Ainda há alguma matéria-prima, sim, que falta, mas o que a gente faz é saber lidar bem com o estoque que a gente tem, com o inventário que a gente possui e com a demanda onde ela está mais crítica. Então, isso nos dá a condição de direcionar a produção para aquelas medidas onde a demanda está mais alta, onde a procura está mais crítica, deixando de produzir alguns que a gente consegue manusear o nosso estoque, distribuir no mundo todo. Então, assim, sofre-se com a falta de alguns insumos, mas a gente tem encontrado alternativas criativas para manter os nossos operadores todos voando. E expandindo. A gente está produzindo hoje em capacidade, 100% de capacidade nas duas plantas onde a gente produz pneu para aviação e em ambas nós estamos expandindo a produção para absorver essa demanda que veio forte aí, não só na executiva, que é o nosso foco aqui, mas também na comercial, na agrícola. A gente está vendo que essa demanda por aviação, ela está crescendo de maneira geral. Então, a gente tem expandido para atender a todos os canais. Só para eu entender, na aviação comercial, a retomada está sendo mais alta do que era antes da pandemia, vamos dizer, 2019, 2018, hoje a demanda de pneus para aviação comercial, falando agora. Nós estamos chegando nos níveis pré-pandemia. Pré-pandemia, mas não passou. Ainda não, mas nós estamos chegando nos níveis pré-pandemia e as previsões lá atrás, elas diziam que nós chegaríamos nesses níveis mais adiante, 2024, e a gente tem visto, felizmente, que foi uma previsão conservadora e que a gente vai chegar nesses níveis pré-pandemia já agora em 2023, porque o mercado está bastante aquecido, essa volta da mobilidade está trazendo aos voos as pessoas, as famílias, as viagens de negócio. Então, a aviação comercial também se tomou de uma maneira muito positiva. E teoricamente, também, acho que muita gente, como ficou trancada em casa, ou por recessão, muita gente com medo, né, cara? Muita gente que não entrava no avião nem amarrado, nem amarrado, não entrar no avião com medo de pegar um Covid, de pegar o vírus. E acho que vai ter um fator agora, quando normalizar mesmo aquela vontade de viajar, de pegar um voo, sabe, para outro lugar, acho que a tendência vai ser a retomada, daqui a pouco até maior, né? Vamos ver. Certamente, a gente tem visto isso, né? É, tem, tem visto isso. Foi importante naquele momento resguardar e se proteger? É, a gente, vou achar bem claro, aqui ninguém está criticando o lockdown, a gente não está criticando nada, a gente está só falando de situações que aconteceram. É, foi importante. E não é nenhuma crítica, ah, não tinha que ter lockdown, ah, não deveria, não. Isso não compete a nós discutir isso. Nosso negócio é falar de aviação. Foi importante naquele momento, como está sendo importante agora essa retomada. E da nossa parte, o que a gente precisa é estar preparado para absorver essa demanda. E a gente tem feito a lição de casa, hoje são duas plantas produzindo incapacidade para abastecer o mundo todo. Nós contamos com as oficinas de recalchutagem, uma delas aqui em São Paulo, para também dar esse suporte para a aviação comercial. Então, nós somos, hoje, a única oficina de recalchutagem homologada na América Latina, homologada pela ANAC e trabalhando, abastecendo aqui a aviação comercial. Eu fico em Santa Bárbara do Oeste. É aqui em São Paulo? São Paulo, interior de São Paulo, cerca de 140 quilômetros aqui da capital. E é possível uma hora dessa você fazer uma visita lá? Sim, positivo. As portas estão abertas lá para você conhecer. Uma hora eu vou fazer, vou ficar devendo essa para vocês. Processo produtivo. É, mostrar o processo produtivo, é somente aviação essa. Só aviação, recalchutagem, aí você vai poder ver toda a nossa preocupação com segurança, que é a palavra número um na aviação. Sim. Todo o nosso rigor com a qualidade, o nosso processo produtivo. E receber lá um pneu 100% gasto e depois de três dias está com ele recalchutado pronto para mais 300 ciclos aí numa aeronave de linha aérea. Que tem até um assunto, nós já falamos sobre isso, né? Na aviação tem aquela, tem o que falam sempre que às vezes o pneu recalchutado é mais seguro que o novo, né? Porque ele já soube... Isso é verdade ou é mentira aí? Eu diria que ele é tão seguro quanto, né? O mesmo certificado de aeronavegabilidade que acompanha um pneu novo, né? O documento que atesta que ele é bom para uso, que ele é aeronavegável, o mesmo certificado acompanha um pneu recalchutado. O que a gente observa é que o pneu recalchutado, ele acaba dando um pouco mais de rendimento do que um pneu novo, com a mesma segurança, mas ele rende 3% a 5% mais, porque é uma carcaça que já laciou, que já está mais acomodada a operação, então quando ela recebe uma nova banda de rodagem, ela vai te dar aí um rendimento em média 5% superior ao de um pneu novo, com a mesma segurança. Ah, legal. E quantas recalchutagens a carcaça aguenta? Nós somos certificados para recalchutar o mesmo pneu até 11 vezes. 11 vezes. Pneu do tipo convencional. Convencional seria para que tipo de avião, mais ou menos? Você tem diversos tipos de aeronave que usam tanto o pneu convencional quanto o pneu radial, né? A tecnologia radial é uma tecnologia mais recente, então as aeronaves mais recentes utilizam os pneus radiais e que se recalchuta um pouco menos, nós somos certificados para recalchutar até 4 vezes o pneu radial, porém ele te dá um pouco mais de ciclos por banda de rodagem, tá? E o pneu convencional, nós estamos falando aqui de diferença de tipos de construção, mas ambas as tecnologias... Sim, um tem ciclo maior, e me diz uma coisa, quando você fala radial, radial é aviões de qualquer porte, pode usar radial, que usam radial, ou é aviões grandes, aviões pequenos? Ele acaba sendo mais relevante, mais útil, quando você fala de aeronaves de maior porte, porque além de tudo ele é um pneu um pouco mais leve, e o fato de ser um pouco mais leve no chipset completo, no conjunto de pneus que equipa a aeronave, você vai ganhar um pouco no peso, e essa economia de peso vai refletir também numa economia de combustível, então ele é ecologicamente mais recomendado também. Isso aí seria o que usando, quem está usando, isso aí o que é, tipo, Boeing 77... 737, Airbus 320, 21, 330, Boeing, toda a família, 737 adiante, você tem pneus do tipo de construção radial, e que nós também somos certificados para recalchutá-lo lá na nossa oficina. Ah, legal. E ele, então, como ele tem mais ciclo, menos recalchutagem, o outro tem menos ciclo, mais recalchutagem, no fim, se botar na ponta da caneta a nível de custo, empata assim? A vida útil vai ser muito parecida uma com a outra, talvez o pneu radial te dê até um pouco mais de ciclos, menos, mas o fato de o pneu radial ser mais leve, economizar combustível, maior intervalo entre remoções, menor manuseio de estoque, tudo isso, no fim das contas, se você for ver o custo do conjunto, custo por pouso, eles vão ser ali equivalentes. Fernando, obrigado por ter nos recebido, aqui no stand de vocês, vamos aguardar, vamos combinar essa visita na fábrica, esperar passar umas semanas aí, vamos deixar a linha, vou lá, mostrar como é que funciona, acho que o pessoal é curioso para saber isso, né? Vai ser um prazer. Vai ser bacana, vai dar um conteúdo bem bacana. Eu que te agradeço, Rodrigo, pela entrevista, pela oportunidade, por revê-lo aqui na Alabaça, depois de dois anos, é um prazer rever a todos, falar novamente com você, prazer, obrigado. Prazer, eu que agradeço.